Bete nos bairros. Episódio de hoje, Centro Partidos. Vão? O Marcílio Dias é o time de futebol de Itajaí. Eu sou marcilista roxa, roxpinguelo, tá? Desde que eu nasci. Perguntar o nome de um jogador não faço a menor ideia. Mas, ó. Salve o Marcílio, o gubranil das avenidas. Trás, trás na torcida, a mais garrida do Brasil. Adoro de passão. Cleisson, sempre tem um Cleisson, um jogador de futebol, né? Deve ter, deve ter. Kleber. Os guris são esforçados, né? É, sim, mas eles jogam muito, né? Campeão catarinense, 1963. Se foi campeão mais alguma vez depois de 63, eu não sei. Mas foi em 63. Tem a fúria, né? A fúria é marcilista. Isso. É, tem o Gabriel Pucucante, lá nos tambores, eles viajam. Eu acho que essa, o pessoal da fúria, os torcedores do Marcílio, é quase como se fosse uma seita. É. Né? Um esquema de pirâmide, cara. Porque aonde tem jogo do Marcílio, eles vão. O Gabriel é devoto. Nem as marias chuteiras são tão devotas do Marcílio como a fúria marcilista. Eu amo, tá? Que eu sou protegida, se mexer comigo leva um pau nos cornos. É isso. Tá mágico! Tuas louca! Não, isso aí, quem puder ter uma amizade com a fúria marcilista, eu recomendar. Que isso aí é um papo torto que alguém te dá, tu já chama a fúria, ó. Ei, fechamento. Eu falei, a gente faz bobiça, a gente goza, mas a gente ama, tá? Ó, meu cílio, meu orgulho. Quem falar mal do Marcílio, meu Deus, eu dou uma curvinha nas costas. A maioria dos peixeiros raiz nasceram aqui, ó. Barieta Kodeperhausen, que é a frossa ou chapa pra falar, menos o Irantir, né? Ele nasceu de parteira lá no Itaipavo, lembras? Lembro. Porque naquela época não tinha Uber, o pai dele só tinha carroça. E longe, né? É, até chegar aqui, foi cinco parteiras só pra cabeça, tá? E na parte de trás é o pronto-socorro, nós já viemos pra cá. Aqui eu tive as vênifas, aqui eu tive as éticas, e também já vim com o Milton com a vasilha, e foi pensar o zíper, engatou o pinguelo bem no peixe, te lembra? Lembro. Eu já era famosa, nós chegamos aqui, a enfermeira me reconheceu, me deu tremedeira dela na hora de fazer a sutura no pinguelo do Milton. Ai, que horror! Ela quase fez um braile no guelo dela, dele. Mas eu não achei ruim, que hoje em dia cicatrizou assim, tem mais atrito. Na verdade, sim. Tem mais atrito. Gostei, tá? Eu queria entender de quem foi a ideia de jirico, de tirar a explantação, a flor da Marcos Konder, tá? Metade das flores da Marcos Konder, quem arrancou foi o Milton. Quando eu fico em casa endemonhada, principalmente quando eu tô pra ficar de circo, ele arranca a flor pra levar pra mim. É, mas só florzinha, as árvores não, né? Aquela catinga de defunto, que parece que tão velando alguém na sala da minha casa. Ô Milton, tu fala a verdade, tu fala centro-eventos ou tu fala marejada? Marejada. Eu também, eu falo, tem que ir lá na marejada, que aqui é o centro-eventos, né? Onde tem show, convenção, coisa. Mas é onde acontece a marejada, que é a nossa maior festa do pescado do Brasil. Não que eu gosto de morrer também, né? Porque eu acho que o homem tá uma caríssima, que Deus me... Tá mesmo, por favor. Vem eu, tu, a Jane e a Jéssica, a quinhentos reais, nego. Caríssimo. Uma porçãozinha de camarão assim, a noventa reais. Não é porque é da minha cidade que eu tenho orgulho que eu vou falar que, ah, eu acho massa. Eu não acho. A gente compra lá na Joyce, baratinho. Eu acho caro, compro lá na Joyce e faço em casa. Lógico, compro na Joyce e faço em casa, tá, acho doido. Aqui é onde tem também a Volvo Awesome Racers. Hold the frack to the fuck, fuck, pop, bebeck, yes. É, Itajaí é a única parada da... É, os ricos que andam de bote, bateira, sei lá, aquelas coisas. Show do Gilberto Gil, tu viesse? Não vim no Zew. Eu vim com as gurias. Tava fazendo show no mesmo dia, né? Eu vim com as gurias. Mas eu já tenho vivete. Deu tudo. Banheiro Alto Limpantes, tá? Olha que bofo. Na cidade de vocês tem? Não. Na minha tem. Aí tu vai lá, caga. Entendesse? Pode cagar. É Alto Limpante, né? Olha que maravilha, tá? Ó. Coisa pra lavar a mão. Oi, tá cheiroso, mãe? Lógico que tá cheiroso. Então você tá achando que é pouca merda? Não é não, nego. Só pelo sensor, vice. Espero que a caixa tirada não acabe com tudo também, né? É. Mas olha que coisa mais top, né, meu Deus? Tá joia, é... É, nego. Banheiro Alto Limpante, acessível. Pra pessoas com deficiência. E... É assim. Ó. Abre de novo, abre. Parece aqueles botão de fliperama, né? Mas também não é pra ficar apertando, se não acabar as estragas, aparelhas. Acabar a pilha. É, exatamente. Só precisa se acabar a pilha, vem na hora que o troço tá saindo do roga. Fica só ela pinturada assim, ó. E aqui também o eco ponto, ó. Que a gente tem a coleta de lixo seletivo, ó. Plástico, metal, papel, vinho. Olha que tudo... Bom, gente, aqui é onde vem descartar o lixo bem direitinho. Ali, ó, mãe. Olha a cozinha. Tem até negócio de botar a pilha, né? É. Pilha, vidro que se quebrou-se, óleo, esponja. Esponja que nunca mais acaba, né? É verdade. Olha que capricho de cidade, né? Isso aqui... Como tu disse que a gente fomos em um monte de bairro onde todo esse tipo de lixo tava na rua. Nos terrenos. O Santa Regina tava na rua, esse tipo de lixo. Era vidro, era tudo... Aqui não, ó. Aqui só é mais outra coisa, né? Olha essa vista aqui, ó. É pra lá que eu quero morar, ó. Esse tá na faixa de quase 3 milhão. Mas nós já temos 7 reais. Milton, passando aqui no fórum, tava pensando, tem que falar pra Zucimara, pra ela vir regularizar a situação eleitoral dela, né? Tem eleição municipal daqui a pouco. Ela tá com 68 anos. A última vez que ela voltou foi com 16, que era facultativo. Mas é no fórum que regulariza isso aí, sim. Sei lá. Legislativo, essas coisas. Eu não sei nem como é que ela conseguiu ir pros Estados Unidos se ela não tem a situação eleitoral regularizada. tão chique, né? Pros Estados Unidos, eu acho. Foi. É outro mundo, né? É. É o primeiro mundo. Quando ela voltou no aeroporto navegando, ela saiu lá, veio... Tão chique que veio duas seguranças segurando ela pelos braços, assim, ó. Coisa mais chique do mundo, tá? Mas duas seguranças segurando ela. É. Boa coisa não era? Era, sim. Vinha trazer ela até no Brasil. Acho que ela chorava muito. Foi deportada. Não, eu tava chorando de emoção de voltar. Claudete vai dar uma voltinha de patinete. E quando você cair em casa, ela vai pagar. Posto! Vamos mais pra lá. Vamos mais pra lá, ó. Vou. Meu Deus, né? Como mudou pra cá. Cá por sempre. Quando na géria pequena vinha cá embaixo da cidade, tinha nada disso aqui, querida. Mate, 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 mate. Agora não. Tu vê uma gaiola dessa, é 700 mil reais, dá pra morar. Ah, aham. Tu caga num lugar e dois metros depois já é a pia pra cozinhar. Mas é 700 mil reais, porque é no centro. Aí fica no critério de cada um, né? Se queres morar mais embaixo da cidade, se queres morar nos cordeiros. Nos cordeiros, com uma dinheirama dessa, tu compra uma coisa melhorzinha. Só aqueles banheiros assim, ó, que tu abre a porta. Se tu abrir a porta, não dá pra cagar, porque a porta bate no joelho. É assim que dá. Isso aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Não tinha, tá? Era uma casa isso aqui tudo. Quem morava aqui foi o Deco. Ele vendeu, fez fortuna. Antes que eu te conheci, eu era apaixonada por ele. Era apaixonado por uma porção de gente, né? Não, eu era louca no Deco, tá? Mas aí depois ele se revelou. Ah, mais um. Ele se revelou se depois ele fazia a apresentação lá em Balneário, na London. Era a coisa mais linda, os zestos dele, tá? Os ogral que ele fazia, mas não era nem de Deco. Era, como é? Alexia York Signing. Lindo, lindo, lindo o zesto, tá? Bastante brilho, bastante paetê. E foi assim que foi, né? Aí ele vendeu essa casinha que ele tinha pra cá, Silvão. Ele vendeu essa casinha que ele tinha pra cá, encheu com o dinheiro. Olha ali, Milton, ó. Espaço belas. Filma lá. É da Raíra e da Nail. São as filhas da Zanza. A Raíra e a Neveceira na vida, né? Uma delas era ficante de um casqueiro, tá? E eu todo domingo pra Canyanduba levar um zambo com as coisas do presidiário. E a outra era uma perdida na vida. Até na pedra ela já tava. Agora não, ó. Vou dar um beijo pra Raíra e pra Nail. Obrigada, meu amor. Valeu. Quem perguntou assim pra mim, tipo, moça, não és aquela moça que faz os gigas na internet? Eu falei, sou a Kéfera. Eu mesmo, a Kéfera é a Burkman. Quem é a Kéfera, a cantora? Kéfera? É. Não, foi a primeira mulher presidente do Brasil. Velho açougueiro. Só que não é daquele senhorzinho que morava no Bambuzó, seu Estálquio. É o Estálquio. Eu trouxe a chapa pra falar, meu pivô sambou um pouco. Ele mexia com carne. Eu acho que é dele. Ele mexe com carne. Isso aí ele conseguiu, porque ele trabalhava de CLT. Num açougue. E aí eu ia mexendo com o Kutela, ele cortou o pinguelo fora. Aí conseguiu na perícia, se encostou-se. Tu vê, né? Que que é um homem batalhador. O próprio dinheiro, ele foi batalhando, batalhando e investindo. Tá aí, ó. Abriu o velho açougueiro. Impressiona ele trabalhar pelado, né? Todo dia vai abrir uma empresa pra ti assim também. Bicha pescadora. Só pesca piranha. Só pesca piranha. Piranha tua mãe, aquela velha apodrecida. Olha, meu, tu estão contratando, né? A Jane podia deixar um currículozinho dela ali. Um currículo Vitae. Pra caixa. Também, né? Quinze dias eu ia mandar embora. Tu acha, é? Que certeza que ela ia abrir os iogurte pra lembrar o alumínio. Aquilo lá, ela não tem verme. Ela tem bicha na barriga. Aí quando eu passo aqui, eu fico triste. Meu Deus do céu. Faltar meu amigo, sabe? Meu amigo André. Um dia ele entrou aqui no banheiro desse mercado. Nunca mais dançaram. Sumiu. André, onde quer que estes? Em qualquer victória serás lembrado. Meu Deus, quanto tempo ela ouviu um pundum, gente. Antes era moda, né? Nos anos 2090, tem pundum. Você só quer saber de... É, Pog, Budok sinês e rosto presuteriano. Lulu também. Ai, meu Deus, que puto de mami. Parece aquela ovelha que foi clonada. Como era o nome dela? Dolly. Dolly? Dolly não é o refri? Também. Ai, mas deve ter dono, tá com o lencinho, ó. Deixa eu ver de quem que é o Lestela. McDonald? Diz que não. Do McDonald? Eu sou contratando até a música agora, hein? É Pat Fruesley. Ai, meu Deus, que pecado. Mas deve ter dono, né? Tem, tem, tem. Tá com o lencinho. Tem, dono? Tá com o lencinho. É teu? Ai, graças a Deus. Eu achei que tava abandonada. Menina de rua Que veve abandonada. Vai lá pra casa, vai. Ele é velhinho. É, do tibu. É teu? Não, é teu, hein? Ai, meu Deus. Eu achei que tu tinhas abandonado a bucica. Essa bucica fugiu. Tu não tava entendendo. Meu Deus, eu só ia levar embora? Não, não faz isso. Tibu, você ia com o nome dela. Vem aqui, agora, pelúcia. 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 Vem aqui. Ela tá surdinha, velha, coitada. Ai, meu Deus, que delícia, tá? Tu assiste? É. É, fica assistindo meus vídeos e não percebe a bucica fugindo de casa. Maravilhosa. Oi, amor. Tudo bom, querida? Tu és a dona da pelúcia? É o presétil? Não, sim. Ah, né, também a gosto, gente. Tão bem adiantados já, esse natão. Mas o Jesus tá acinzentado ali. Acinzentado no tempo, coitado. E a sobrancelha, feitíssima. Meu Deus. Não, tá doido? Tá muito adiantado e tá muito por cinza. São práticos? Eu ia fazer um braulame nisso, né? Tu vê, né? Chega o momento que todo artista empreende, ó. Eu não sabia que o Armandinho tinha aberto uma loucinha pra ele aqui, ó. Abriu o negocinho pra ele. Sou tua fã, Armandinho. Com a hora eu vou vir comprar uma erva com cinza boa, né? Só de cavalinha. Estamos aqui na Rua Brusque, uma das ruas principais de Itajaí. Por absolutamente motivo nenhum. Porque as pessoas... É uma, né? É que a matriz tá ali, ó. A matriz. Lá. E aqui é a Rua Brusque. Entenderam? E esse é o centro de Itajaí. Qual é o próximo bairro que eu tenho aqui? Comente-me, abaça-me. E fique de olho na agenda de sols. Vão? E aqui é o centro de Itajaí.